Oi gente, tudo bem? Eu estou muito feliz porque eu fui convidada a participar do quadro Desafio da Lancheira. Então esse vídeo é muito especial para mim. Esse quadro é feito pelas meninas Amel, do canal Melodia Moreno, a Ju, do canal Juliana, do Erne, e a Mandy, do canal Mandy Ribas. Assim como eu, elas são mamães e elas compartilham a lancheira das crianças. E o desafio de hoje, confesso que foi a lancheira mais difícil para mim planejar, é eu montar uma lancheira no tema Minions. Quando eu fui convidada a fazer essa lancheira, eu logo aceitei, apesar do tema ser bem complexo para mim, eu fiquei pensando como é que eu vou criar um Minion, gente? Então, até que depois, eu levei um susto, mas depois a lancheira fluiu, né? Ela saiu. Quando eu comecei o vídeo, eu não sabia exatamente um dos três lanches, né? A composição são três itens. Um dos três, eu não sabia exatamente como é que eu ia montar e saiu na hora, tá? E aí no fim, saiu um quarto e lanchinho, então acho que ficou uma lancheira bem legal. E o Enzo amou. E eu ainda escolhi um dos filhos que é o mais difícil para mim montar as lancheiras. Diferente do Natan e da Alice, o Enzo tem muitas restrições de gosto, porque ele não é alérgico a nada, tá? Mas ele é muito chato para alguns gostos. E essa lancheira foi um desafio tanto na criação do Minion, né? Como em escolher os ingredientes para o Enzo. Mas deu tudo certo no final e eu espero muito que vocês gostem também. Eu vou deixar o canal das meninas para que vocês conheçam, acompanhem as lancheirinhas também e vejam o vídeo da lancheira dos Minions delas. Aqui no box de informação, então, vai ter o link do canal. E no final do vídeo, eu boto o link dos vídeos das lancheiras Minions, tá? Espero muito que vocês gostem. Então, fique aí com esse grande desafio que foi para mim a lancheira dos... No lanche de hoje vai ter sardinha. E aí, eu peguei a sardinha em lata, coloquei na frigideira, junto com um pouquinho de cebola, um pouquinho de alho e cenoura. Fui mexendo aí até dourar tudo. Essa sardinha vai ser recheio do nosso sanduíche. Eu comecei tirando as cascas do pão, porque quero fazer um sanduíche em formato de Minion. Pelo menos eu vou tentar fazer um formato de Minion. E lembrando que essas cascas, nada vai para o lixo, gente. Ou eu como ou uso em outra receita. Então, eu cortei dois pães e fui recheando com a sardinha. Usei o garfo para fixar bem a sardinha, para o sanduíche não sair do lugar depois. A sardinha até aí ficou com um cheirinho bem agradável. Isso que eu não gosto de peixe, gente. Para fazer o rostinho do Minion, eu vou usar essa alga marinha, que é do sushi do Eberton. Aí eu cortei o formato do rostinho e fui colocando no pão e fixei com um pouquinho de requeijão. Botei um pouquinho em cada cantinho, aí para a alga se colar no pão. Depois ela fica molinha, então ela fixa no pão mesmo. Para fazer o olhinho, eu usei aquela casca do pão, que normalmente a gente não gosta de comer. Mas eu tenho usado para muitas receitas. Cortei o formato redondinho com o cortador e depois eu fiz o fundinho também com outro cortador redondo menor. E olha só, ficou bem bonitinho. Eu amei esse Minion. Usei o requeijão para poder colar a casquinha do pão ali no sanduíche. Fui finalizando com a faca para ficar bem bonitinho. Eu amei. De fruta eu vou mandar meia banana e aí eu fui polvilhando aveia nela. Foi bem difícil de colocar aveia, gente, mas com muita insistência deu certo. Eu fui colocando, batendo para tirar o excesso e até que uma hora ficou apresentável. Bom, essa banana vai ter rostinho e eu vou usar granola para fazer o rosto da banana. Então, eu selecionei, porque a granola tem vários tamanhos, né? Selecionei alguns grãos para fazer a boquinha. E também selecionei um para fazer o narizinho. Para fazer o olhinho, eu vou usar um pouquinho de requeijão, mas é bem pouquinho mesmo. Então, eu coloquei num saquinho e fiz duas gotinhas. Olha só. É tão pouquinho que o Enzo nem vai sentir o gosto, por conta da aveia. Mas eu usei um palitinho para conseguir fazer os dois olhinhos e usei dois grãozinhos de chia para ficar o pontinho do olho. Para o cabelinho, eu usei grãos de granola também. Vou mandar uma segunda fruta, que é essa laranja. Então, eu cortei ela ao meio. Retirei todas as sementes e vou mandar com casca também, porque o Enzo sabe chupar a laranja. E eu coloquei o plástico filme, né? Para poder desenhar nela. Então, eu tentei fazer um rostinho, assim, mais parecido com o Minion. E até que ficou bonitinho, gente. Eu acho que o Enzo vai gostar. Usei essa caneta permanente aí e eu tive que esperar um pouquinho para secar. Bom, agora vamos organizar tudo dentro da lancheira. Esse é o pote do Enzo. E aí, eu deixei um guardanapo ali. Vou colocar o sanduíche do Minion, que eu coloquei um plástico filme também para proteger. E ele ficar inteirinho e bem conservado. A banana eu coloquei numa forminha de silicone. Ela não está com cara de Minion, mas acho que combinou com o resto do lanche. Eu coloquei outra forminha de silicone. E essa aí é para colocar a laranja, gente. Olha só. Também não tem cara de Minion, mas eu acho que tudo ficou, assim, lindo. Eu encontrei essas bolachinhas, ó, com os rostinhos dos Minions. E, óbvio, comprei elas para esse lanchinho ficar lindinho. Eu mostrei a lancheira para o Enzo, gente, e ele se apaixonou. Bom, vamos fechar agora o potinho, que é essa marmita aí da Skip Hop. E vou colocar dentro da lancheira dele. Essa é a lancheira, tá, gente? Ela está com uma manchinha ali que o Enzo fez de canetinha, mas não dá tempo de lavar. Bom, aí na redinha eu vou colocar o paninho que o Enzo usa para colocar na classe, para não sujar, né, a mesinha onde ele lancha. E vamos colocar o potinho. Eu não vou mandar outra bebida a não ser água. E a água vai na mochila, porque ele toma água durante a aula inteira. Então, é só isso dentro da lancheira. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de conferir o das meninas também. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.